Bebeu umas cachai a mais né, camparezinho. Só tomei 3 garrafão, só pra regular o pH. Fala moçada, bom dia. Acordamos meio atrasado hoje, como normal. E não deu tempo de gravar o início do dia lá na pousada, tomando café e coisaraba. Isso aí eu gravo amanhã pra vocês. Então tamo na água aqui ó, hoje tem a presença ilustre do maior fazendeiro do Mato Grosso do Sul. Tamo indo pra mais um dia de pescaria, hoje tamo aí com a Arizão, o Danilo e vamos atrás dos bichos. Trouxe parceiro da sorte. Trouxe parceiro da sorte. Normalmente ele é bom de pegar peixe, então acho que hoje vai dar certo. Beleza? Acompanhe nós aí. Logo que o Sonho Peixinho a gente volta a gravar. Valeu! Ô Bruno! É no Burinete! Ô Ari, pega a GoPro aí. Vai escapar nada, rapaz! Eita no toco! Eita! Aí! Ah, rapaz! Vê se não tem outro lar aízão. Aí! Vem cá! É, moçada! Shedzinho no Murinete aqui, tá? Tá resultado do arinho. Não precisa parar de falar besteira, pra continuar falando besteira aí. Eu não falo, cara! Eu só te pulo, olha! Olha aí, moçada! Rapaz! Tá aí ó! Começamos o dia. Já com o peixinho aí no Shed. Aê! Pia amarelinha! Brigou bonito, viu? Vai lá garoto! Chama seus pais lá. Marizão! O próximo é teu aí, hein? Vê se pega um peixe aí. Senão vai ficar feio só eu pegar peixe aqui na gravação. Eu preciso pegar um peixe, porque eu dou vontade de beber um cerveja. Então vamos lá! Valeu! Primeiro pontinho, quem pegou peixe. Normalmente o que mais pega peixe, pega já no primeiro ponto. Olha aí, olha aí! Agora, mesmo que não parece um Beyblade dentro de um brinquedo. O meu segurança. Ele não cabe na cadeira, olha! Olha aí mesmo, rapaz! Eu vou atrás do... Você viu que ele arremessou em cima da minha isca, né? Olha aí o outro atrás mesmo! Vai! Ui! Macho, macho, macho! Pega o peixe! Não, tá aqui, ó! Já vou largar um gig na cara dele aqui, ó! Olha lá! Voltei o indo! Quase pegou, velho! Foi pra lá, né? Tá! Calma aí! Ele vai em mim! Rapaz! É bruto mesmo de um azulão! E ele veio em cima da minha isca e não me pegou! Tá ali? Vai nela! Vai nela! Foi nela! Aí! Ui! 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 Vai pegar! Segura aí, cachorro, bicho! Rapaz! É um baita de um azul mesmo! Bah! Vamos fazer esse dublê ali, Zão! Vai entrar! Puxa a tua! 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 Puxa! Ele tá ainda ali? Tá ali atrás! Puxa! Vamos pegar esse dublê, hein? Rapaz, que peixe bonito, hein? Nossa, ele deu uma errada Na isca Rapaz, o Ari acertou Um peixe Veio um atrás, lindo, lindo, lindo Pena que ele Ele deu na minha isca Mas não ficou Mostra aí, Elisão Quem precisar contratar um segurança pra pescaria Tá aí, Ari O Javari O Mergulho Vital Em homenagem ao Ao Reynolds Boa, Danilão, vamos lá Mais um, né, Ari Fica lá da mãe Fiquei tirando sarro dele, né Só pra constar, os dois maiores Foram os meus Isso é o que ele diz, ele tá medindo de olho Então, é, deu 72 Mas eu não medido Referências Saber não, ele sabe não Também ele sabe pescar, mas não Aê Cara, que vento Peraí, deixa eu te agarrar, diria Pra não machucar nem eu sei, nem eu E aí, garoto Amarelo Amarelo É pequenininho, é pequenininho Peixe é peixe, rapaz Varinha 12 libras Olha aí, ó Tira o olho, Dari Desgraça, esse homem não tem jeito, hein É só ele que pode pegar Vamos lá, vamos atrás de mais Uma vez Uma vez tem outro Ah, eu peguei ela Eu acho que é mirante Ai, ui Bateu mesmo Bateu pelo lado Pai, bateu lá mesmo, hein Vou mandar de novo lá Ver se não Vou fazer um dublezito É, na hora que eu pego o pequeno Você quer fazer dublez, né Filha da puta Bonitinho, né Pegar uns 5, 6 Esse aqui, ó E ia trocar tudo Mordido embaixo, ó Olha aí, tomou uma dentada Violenta mesmo Deve ser o que? Traído, hein É, passeio Grava o meu menino Eu trouxe ele pra ele Pegar o peixe pra mim Na pescaria aí, ó Olha aí, as umbriga que ele pega Ele fala de mim, rapaz Peguei primeiro o pai e a mãe Agora eu tô pegando os filhos Ah, ele não sai perdendo de um Entendi Eu falei pra você Perdeu, não perco Nós até não ganhamos Não empata Não perco É, Arizão, que Arizão Já saiu uns 10, 15 peixinhos Já Tudo miúdo, mas saiu É, não tem jeito não Não ganho pra eles Vocês que são aquaristas Entra pro site É, WWW ponto... Salve, enche um lugar no par Com o pé lá, cara WWW ponto... Encontre seu tucunaré para aquário Com o tucupé Valeu E eu acho que é azulinho, hein? Esse é azulinho, cara. Ih, ó. É ou não é? É. Cinculistra. Para, garoto. Vai. Tá com fome esse, hein? Charutô. Legal. Olha aí, moçada. Bonitinho, ó. Realmente, pensa no aquário, que coisa mais linda. Agora vai ter que ter algum lambari para sustentar um bichinho desse. Aí um chadzinho. De novo, hoje, fazendo sucesso. Usando um jiguezinho de... Deve ter o quê? Umas 3 ou 4 gramas. Sanzol 2, barra 0. E um chadzinho bem pequeno da camalesma. Aí, ó. Vai, garotinha. Vai. Vamos lá. Vamos ver se achamos um bruto. Aqui que a gente vai assistir o pôr do sol. Turismo. Eco-turismo. Turismo rural, né? Vou diminuir, vai bater, hein? Fala, moçada. Fechando o segundo dia de pescaria. Hoje na presença ilustre do meu amigo Ari. Ele já não aguenta mais que eu fique filmando ele. Faz todo sentido. E hoje foi um dia um pouco mais difícil. Tivemos muito, muito vento. Ontem saiu mais peixe que hoje. Mas amanhã a previsão é de um tempo melhor. E nós vamos atrás de peixe grande amanhã. Porque vai dar para ir nos lugares melhores. E eu de novo. E o Ari vai comigo de novo. Porque ele deu sorte. Que ele que pegou os peixes maiores hoje aí que vocês viram. Beleza? Fechou? Danilão, obrigado por mais um dia. Amanhã a gente começa um novo dia e vamos atrás de peixe. Agora nós vamos tomar um, dar uma carburada e comer um churrasco. Hoje é aniversário do Fernando Dono da Pousada. Antártica, patrocina nós. Uhum.